Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pode operar em semanas de baixa volatilidade. Pra você operar em semana de baixa volatilidade, aí a gente tem que entender o que é baixa volatilidade. Porque assim, o Chao S dele movimenta ali 8 mil, 9 mil, 10 mil, 12 mil pontos na semana. Essa semana especificamente, fazia muito tempo que eu não vi uma semana como essa, que é a semana do dia 27 de agosto. Ele tá movimentando a média de 1.200 pontos até agora, hoje é terça-feira, né? Vai movimentar mais ainda até sexta, é óbvio. Por enquanto é uma semana de baixa volatilidade. A semana passada não foi tão de baixa volatilidade assim, mas geralmente uma semana 2 mil, 3 mil pontos. O que eu defino como baixa volatilidade ali é o seguinte, se o mercado ficar preso ali geralmente no segundo nível, volta pra dentro do canal, aí ele reverte ali, vai 50% aqui pra baixo, volta pra dentro do canal de novo, rompe, vai pra 50% de novo e fica ali durante a semana. Essa é uma semana que eu nunca vi na minha vida ali ficar ali. A semana toda, de domingo até sexta, entendeu? Isso é uma semana de baixa volatilidade. Se ele vem ali no comecinho da semana, pega aquele coringa que eu falo que são os três stops, né? E a gente larga a mão, né? Vup, vup e vup. É uma semana que no xau eu não vi ainda, entendeu? Nesses quatro anos que eu comecei a acompanhar o ciclo pra cá, eu não vi esse padrão no xau ainda. E isso é uma semana de um início de baixa volatilidade, mas ali no meio ela pode começar a disparar, entendeu? Geralmente, a movimentação da semana ali, né? Ela dificilmente você vai conseguir interpretar no início, cara. Por quê? Primeira coisa, né? É você entender qual é o padrão que você opera. Eu opero a semana buscando mais pontos, por exemplo. Esse é o meu padrão. Eu busco 2 mil pontos ali, 1.400 pontos, 1.500 pontos. Geralmente 50% do ciclo 3, entendeu? E se o mercado chegar ali no 50% do ciclo 3, eu já entendo ali que já teve uma grande movimentação, entendeu? Que o mercado já movimentou legal, inclusive o suficiente pra eu bater a meta da semana. Então ali 50% do ciclo 3 pra mim, já é o suficiente pra eu bater a meta da semana. Então é uma semana que começou legal. Mas se ele ficar no 2 ali e voltar é uma semana de baixa pra mim. E aí como que você deve entender? Toda paridade, né? E qualquer paridade, ela começa ali, né? Sempre com os dois canais ali, CA e C1, tá? A minha primeira entrada padrão na semana ali, geralmente, é rompendo. Então a gente tem ali CA. Aqui eu tenho a nossa C1. A primeira entrada padrão é rompendo, né? Essa é a primeira entrada padrão, o stop fica abaixo. Se o mercado volta aqui e pega o meu stop, geralmente eu viro a mão aqui. Essa entrada é padrão, tá? Eu vou lá e viro a mão. Esse primeiro stop é normal. Você vai encontrar ali mais vezes. Isso aqui é normal, você vai encontrar mais vezes. Os dois stops pode acontecer ali em semanas que o mercado tá perto de uma linha adequador, entendeu? Uma linha adequador importante. Tipo, o Chau tá em máxima histórica, né? Recentemente, agora. Ali é uma região que tem de brigar, tem que ficar de olho nela. E isso te ajuda a entender que pode ser uma semana de baixa movimentação. Porque o mercado pode segurar ali na região de 50%. 2%, 3%, 4%. Eu já vi segurar, velho. Tipo, 8 semanas, entendeu? Imagina você passar 8 semanas ali. É que você consegue identificar a região, né? E aí você consegue operar dentro da região. O que que acontece? Pra pessoas como eu, que buscam mais pontos, pô, eu busco uma movimentação de pontos maior. Essa é a minha estratégia. Só que nessas semanas, por exemplo, eu vou sair no 0x0. Ou posso sair negativo, dependendo. Eu tô buscando mais pontos e o mercado tá movimentando pouco. O que que mais se encaixa nessa semana? Operações em gráfico curto. Tipo, gráfico M1. Eu opero muito gráfico M1 nessas semanas. Gráfico M1. Mas como que eu vou enxergar ali a possibilidade de operar o gráfico M1? Só se você identificar ali que o mercado tá lateralizando. E como que é se identificar quem tá lateralizando ali durante a semana? Possivelmente ele vai voltar uma vez no seu stop. Vai voltar uma segunda vez ali no seu stop. Né? Ele vai fazer um padrãozinho aqui pra cima, como fez o Chao. Ele vai voltar aqui pra baixo. Vai fazer um padrãozinho aqui pra baixo. Isso é uma possível lateral já se iniciando. Tá? Como vocês percebem aqui, né? Eu tenho ali o topo. Tenho aqui um fundinho dessa lateral que ele deixou. E aqui eu tenho o início do ciclo. Ele rompeu ali, eu buscaria ciclo 2. Veio abaixo ali no ciclo 3. Como eu falei, na FaiMate, cara, isso aqui já é o suficiente pra eu bater meta, cara. Entendeu? Eu já tive movimentação suficiente aqui pra poder bater meta. Automaticamente, eu não precisaria aqui, por exemplo, operar o gráfico M1, entendeu? Mas, né? Nessas semanas aqui, o mercado pode ficar por aqui, ó. Por exemplo. Porque ele tende a fechar mais perto do preço de abertura do que da máxima ou da mínima. Porque, geralmente, você vai ver aquelas semanas que é assim. Você vai olhar o semanal na sexta-feira. Você vai lá no semanal e olha na sexta-feira. Você vai ver ali uma sombrinha. Um corpinho. Pequenininho. E a sombrinha lá pra baixo. Ou até mesmo um corpinho ali, né? E ali, né? Só o fiozinho. A linhazinha. Por quê? Porque o fechamento da semana foi no mesmo preço de abertura. O mercado fechou onde ele abriu. Então, você imagina. Ele abriu no 2 e fechou. Ele abriu no 2 lá no domingo. E fechou no 2 lá na sexta-feira. Ele não achou nada. Abriu no 2 e fechou no 2. Mas ele pode ter se movimentado muito também, né? Pode ter movimentado muito. Ter aberto no 2 e ter fechado no 2. O show faz bastante isso também. Porque aí, no caso, você vai ver aquela sombrona. Você vai olhar o semanal. Vai ter aquela sombra grande. E lá, né? O fechamento no meio lá. Tá? Então, geralmente, ali a semana movimentou. E isso é semana pra bater meta. É uma semana que eu chamo de mais complicada pra operar. Mas a gente sai livre de semana como essa. E a gente consegue sair vitorioso. Agora, a lateral aqui dentro. Que pra mim é complicado. De acontecer. Porque, assim, cara... É... Imagina... A gente fica aí mais de 100 semanas, 200 semanas no show sem ver esse padrão. Tá? E outras paridades também. E o que que acontece? O último estudo... Eu vi... Teve um aluno meu que fez esse estudo. Eu tinha que ver de novo. Eu não sei onde que ele pegou. Ele voltou os grafos pra trás. Ele falou que era 400 pra 1. Eu vi... Ele postou não sei aonde isso aí. Mas, legal. Quem quiser, faça aí, ó. Volta as semanas aí, ó. Volta os últimos 5 anos. Os cientistas aí, ó. Volta o gráfico dos últimos 5 anos. E vê quanto que dá essa relação. No show. Seguindo as regras certinho. Marcando as 4 primeiras velas de abertura. De quanto em quanto tempo que aparece a sequência de 3 stops ali, por exemplo. Eu acompanho mais ao vivo, assim. E assim, cara. O que que acontece aqui? Esse padrão aqui não vai acontecer nunca, cara. Então, quando ele acontecer, eu simplesmente prefiro não operar, entendeu? Prefiro simplesmente ali não operar. Opa. Mas ele nunca vai acontecer. Ih, caralho. Pera aí. Então, esse padrão aqui, ó. Espera aí, tá de vermelho. Esse padrão aqui, ó. Nunca vai acontecer, entendeu? E quando ele acontecer, eu prefiro não operar. Simplesmente não operar. Porque, pô, eu já tô várias semanas positivo. Mas você tem a opção aqui, né? Caso você queira de operar, por exemplo, um gráfico M1. Porque ele não tá pra buscar o seu take longo. Porque quando eu identifico isso aqui, primeiro eu tento buscar o ciclo 2 pra cima e tento buscar a mesma porcentagem pra baixo. Quando eu vejo a porcentagem de ficar curto. Então, por exemplo, o mercado vai ficar curtinho. Ele vai romper. Buscou pra cima a mesma proporção, pra baixo a mesma proporção. Isso aqui, se lateralizar, você já vai conseguir fazer seus dois takes. Porque lateralizar aqui é muito difícil. Aqui é muito difícil. Entende? Então, essa lateralização mínima, que ela é um pouquinho mais longa, já é mais possível ali, né? Eu conseguir operar. A sequência é stop, vou lá, parei, tá? Porque, geralmente, eu dou três cacetadas. Ah, mas se não, eu só consigo dar duas na semana. Parada, só dá duas. Tomou dois, stop, para. Vai ser vitorioso do mesmo jeito. Porque o mais importante é a sequência de semanas que você consegue fazer bem feito. Entender que 90% das semanas não são assim. Então, aqui a opção de operar M1 é o quê? Eu marcar boas regiões, né? Aí, vale tudo, cara. Porque M1 é M1, né? Aí, no M1, eu já tenho ali, por exemplo, canal de abertura, primeiro ciclo. Aí, já vale muita coisa, entende? Eu só não opero dentro do CA e do C1. Aí, eu não opero dentro, tá? Nem gravo o M1, eu opero lá dentro. CA e C1. Saiu do CA e C1, meu amigo. O M1 é couro no gato para tudo quanto é lado, entendeu? Por exemplo, eu estou aqui, ó. Puf, entrei. Vou fazer o C2. Eu gosto de buscar take longo, tá? Está rompendo aqui? Lá no M1, você pode ir lá no M1 e fazer o quê? Canalzinho de referência lá no M1. Chega lá no M1. Faz o canalzinho de referência. Zona neutra. Comprou. Stopzinho fundo. E busca lá takezinhos mais curtos. Vai dar takezinho lá de 80, 120, 150 pontos, às vezes. Né? Busca take mais curto. Vai lá para cima de novo? Está no ciclo 2. Aqui você pode operar contrário, por exemplo. Lá no M1. Tá? É... Rompeu? Pode pegar mais pontos lá. Voltou para cá de novo? Tem pullback. Pode pegar. Tá voltando. Aqui dentro eu não opero no M1. Nem no M1. Saiu? Mesma coisa para baixo e por aí vai. Ou seja, é as opções que você tem para operar M1. E aqui, eu falo assim, mesmo aqui é um desperdício operar M1. Porque, porra, imagina. Vamos imaginar que no M1 você fez ali uma operação aqui e buscou... 150 pontos. Daqui para cá, ó... 11, né? Vou finalizar, tá? Daqui para cá, ó... Vamos imaginar que daqui para cá, ó... Do C1 para o C2, nós temos aqui... Vamos botar 700 pontos. Dá mais, tá? Mas temos 700 pontos. Às vezes dá mais. Temos ali 700 pontinhos. Mas geralmente dá uma média de 1.000, tá? 1.100, 1.200, é a média. 700 pontos. Meu amigo, você fez uma operação aqui buscando 150 pontinhos. Ou seja, ou você fez outra aqui no meio, buscando mais 150 pontos, rompeu 50. Porque operar no meio é operar cegas. Ou você tem que operar nas linhas, tá? Duas operações ali, buscando média ali 300, 500 pontinhos. Entrou no risco duas vezes. Eu entrando ali uma vez só, eu peguei ali muito mais pontos que você e abri menos ordem. Então, assim, por isso que eu prefiro, nesse caso, operar o M15 nessa situação. Mas o M1, ele é possível ali, né? Para quem gosta de operar... Mas a dica é assim... No troque, entendeu? É muito difícil adivinhar ali a possibilidade da lateralização. Existem algumas técnicas, né? De rabelada que eu utilizo, que eu já ensinei em outros vídeos também. Que ajudam a prever algumas possíveis lateralizações em algumas regiões. Mas deixar de fazer a tua mão para tentar prever que a semana vai ser uma possível lateral... Porque depois que passa, né? É fácil. Porque antes de acontecer uma lateral, todo mundo que está comprado está esperando o mercado ir em uma possibilidade. Você está mal acostumado, entendeu? Você vem lá 10, que nem eu venho 30, 40, 50, 60, 70 a semana, meu irmão. Que eu não vejo 3 stop, entendeu? Então, assim, é difícil. É raro. E, cara, quando você vê, você vai tentar adivinhar para fazer uma semana mais curta. É só chegar lá e operar do seu jeito, entendeu? Mas o M1 é normal. Eu gosto do M1 também. Às vezes eu opero várias contas, entendeu? Eu sou um viciado, eu confesso. Vamos abrir aí os teus narcóticos anônimos. Vamos abrir aí os traders anônimos, viciados, né? Porque eu gosto de operar. Eu gosto de brincar, entendeu? Mas eu tenho contas que eu opero M1. Eu tenho contas que eu opero só o ciclo ali. Canal de abertura, primeiro ciclo, ciclo 2, 50 do 2 no 3. Se eu tomar stop, eu vejo outro. Aí eu pego outro no pullback ali e pego uma na reversão. Só isso que eu faço essa conta. Não faço mais nada. Eu tô na meta ali de manter uma taxa de acerto alta por muito tempo. Alivia quanto eu consigo chegar nela. Aí, por exemplo, terça-feira, minha dopamina faz um... Baixou. Ainda tem jogo, eu tenho coisa pra fazer ainda, entendeu? Preciso jogar. E aí, muitas vezes eu vou lá no gráfico M1. Mas lucrativo, lucrativo, eu... Nesse caso, eu prefiro aqui o M15. E é isso aí, né? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, né? Como que você faz pra operar em semanas aí de baixa volatilidade? Você aceita de boa, vai tirando o seu, vai diminuindo a tua mão, vai parando, né? Como eu faço? Eu vou diminuindo a mão, vou parando. Vou diminuindo o lote. Ou você vai mais a fundo ali, tentando fazer operações mais. Cuidado, hein? Que é justamente em semanas como essa, né? Que a sardinhada acaba entregando tudo aquilo que ganhou nas semanas que estavam em tendência. Valeu? Vamos que vamos. 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 Vamos.